Vida dos Santos, Santo Esquirião, 22 de dezembro. Esquirião era um oficial de baixa patente que servia a um magistrado de uma certa cidade no Egito. Seu mestre ordenou que ele oferecesse sacrifício aos ídolos. E como ele se recusasse a cometer tal sacrilégio, o magistrado o censurou com os discursos mais insultuosos e ameaçadores. Ao abrir caminho para a paixão e a superstição, o oficial por fim se deixou levar a tamanho grau de furor que fez atravessar uma estaca nas vísceras do manso servo de Cristo. O qual, por sua paciente constância, atingiu a glória do martírio. Outros santos do dia, Santa Francisca Xavier Cabrini, Beato Adão de Locum. Criado por Criado. Criado por Criado. Tchau, tchau.